Capê, Capê! O desaparecido foi visto nas proximidades do bar do Di. Sozinho. Manda uma viatura pra lá urgente. Calma. Calma, nós vamos entender porque ele desapareceu, ok? O senhor brigou com ele em algum momento? Ele se mostrou insatisfeito? Imagina, a gente se dava super bem. Ainda ontem a gente se divertiu horrores. Todo dia, 20 de dezembro, tem festa de encerramento na firma e o senhor Caco paga dois barril de chope pra gente tomar junto com a sardinha na brasa do Antônio Carlos. Desculpa, só uma coisa. Você falou todo dia 20 ontem... Não, hoje é dia 8 de janeiro já, né? Hoje é 8 de janeiro? Hoje é 8 de janeiro. Você tá vendo? A gente se divertiu tanto que eu nem vi o tempo passar. Porque dali a gente já emendou com a degustação das artesanais do Silvino. Na sequência já veio a costela com cerveja do Cacique. Depois teve a noite do sashimi com saquê do Diego. Quando a gente viu, já era Natal. E a última garrafa de vinho foi acabar às 2h30 da tarde do dia 26. Maravilha. E aí... Foi ótimo. Porque às 3h da tarde começou o campeonato de truco no rancho do Robertão. Aí foi só no Fogo Paulista e Caipirinha bem de leve. Porque a gente se consagrou campeão no dia 31. Aí foi festa, a alegria foi tanta que a champanhe e o uísque não foram suficientes. Eu sei que ontem eu tava indo buscar mais catuaba que acabou. A gente tava se dando tão bem que eu virei pra ele e falei... Vamos emendar até o carnaval? Pô, não deu um minuto e ele... Sumiu. Desapareceu. Eu não sei o que vai ser na minha vida agora. Calma. Traz uma água com açúcar pra ele. Tem que acalmar. Renato! Meu amor! Renato! Acabaram de me ligar. Encontraram seu fígado! Meu fígado? Onde é que ele tá? Ele tá na padaria da dona Marta. Tá tomando canja com chá de boldo. E disse que vai voltar antes do carnaval! Gente, olha isso! Eu quero uma cerveja gelada pra comemorar! Deu tudo certo. Eu te amo, amor! Bom dia, amor! Amor! Nossa, meu amor! Desculpa. Acabei capotando aqui mesmo. Não fui nem pro quarto. Eu percebi. E vem cá. Você gostou de passar o ano novo na casa dos meus tios? Ah, gostei, né? Um pessoal animado. Só achei meio supersticiosos, né? Pode uma coisa, não pode outra. Meio chato. Ai, amor. Todo mundo tem superstição. Tem que saber respeitar. Eu super acredito. Ah, eu preciso daqueles 500 reais que coloquei na sua carteira. Eu tenho que pagar a Alice, que fez a ceia. Verdade. O que foi? Gente, cadê minha carteira? Hã? Não, minha carteira. Eu não tirei a carteira do bolso a festa inteira. Peraí. Não, claro. Até na hora que eu fui comer um pouquinho mais de pururuca, eu lembro que a carteira tava no bolso de trás, tava me incomodando. Aí eu pus no bolso da frente. Gente, eu não tirei a carteira daqui. Claro. Foi o porco, né, amor? Hã? Você comeu carne de porco na virada. Eu comi, mas qual o problema? Porco, fuça pra frente. Come e caga. É um saco furado. Ou seja, não vai parar dinheiro na sua carteira o ano todo. Imagina, né, meu amor? Você tá mexendo essas coisinhas. Tô tocando o celular. Se bobear, já acharam minha carteira. Ah, não. É o Reginaldo. Peraí. Fala, Reginaldo. Como assim pegou fogo na casa? Hã? Fogo já se fez? Não, Reginaldo. Não tem seguro. Não... Onde é que você... Tá, tá. Fica calmo aí. Eu vou tomar um café e já tô indo resolver isso. Gente do céu. Pegou fogo na casa de uma tumba. Perda total. Não falei? Foi a carne de porco. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Gente, bem que aquele endejoso do Paulo falou pra vender essa casa logo. Então. Foi 100 gramas de sal grosso ou galho de arruda que você não usou na hora da virada. Ai, gente. Você tá de sacanagem pra ficar falando essas minhas... Ai! O que foi, amor? Ai, uma pontada aqui. Jaca. Hã? O abacaxi. O que você comeu ontem? Eu comi os dois. Faz mal? Pelo amor de Deus. Já que abacaxi repelem as coisas boas da vida. Mas calma. Você pelo menos brindou com água, eucalipto, melícia e hortelã? Júlia, para. Para. Você tá enlouquecendo. Ok? Isso aqui deve ser o quê? Gases. Eu vou tomar um sol de fruto. Fico ótimo. Acabou. E isso? Amor? Você tá andando pra trás. Que andando pra... Ai, gente. É impressionante como você... Não, calma. Isso aqui deve ser... Frango ou Peru. Eles andam pra trás. Você não devia ter comido isso. Agora vai ciscar o ano inteiro. Júlia, numa boa. Eu já tô ficando de saco cheio de você falando esse tipo de coisa. Oi, amor. Mas o que significa isso? Uva com lentilha. Uva com lentilha? Depois de seis colheres de lentilha e doze uvas, eu descobri que o amor da minha vida tava do meu lado o tempo todo. O seu primo, o André. Como assim o André? Meu amor, você sempre disse que ele não tem sexapil. Um cara que nunca teve namorada. Não tem onde cair morto. Ele é um bosta. Fernandão. Pro ano que vem, usa a coca vermelha. Fica a dica. Filho da puta. Mas tudo bem. É azar no amor, sorte no jogo. Hoje sai a mega da virada. Vou ganhar essa merda. Vou mandar os dois pra puta que pariu. Vamos ver aqui. Doze, dezesseis, trinta e dois, quarenta e... Aqui eu já errei. Quarenta e seis... Ganhei! Amor! Você ganhou na Mega Sena? Que sorte! Ah, que nada, amor. Com certeza foram seis caroces de romã que eu guardei na carteira. Awww... Na boa. Pra mim, o ano acabou. Não, pra cá não, vou pra cá. Hey, people! Bom! Hoje eu quero falar com você que toda virada de ano tem a mais absoluta certeza de que o próximo ano será o melhor ano da sua vida. Faz planos, traça metas, mas já no mês de junho, ainda sem dar início aos seus projetos pessoais, mostra-se indignado pela rápida passagem dos seis primeiros meses de um ano que acabou de começar. Ironicamente, no nem tão distante mês de outubro, já derrotado pelas suas próprias metas, está clamando pra que este mesmo ano chegue ao fim, pra que você possa novamente traçar novos prazos pro ano seguinte, que sem a menor sombra de dúvidas, será o melhor ano da sua vida. Eu sou o Miguel Zaço e nós estamos começando mais um Escola de Coaches. Muito importante, pretty important. Um clássico melhor ano da sua vida sempre carrega planos, metas e promessas de melhores anos da sua vida anteriores. Bom, o queridinho dessa lista, our little honey, é a dieta. Dietas são as sementes de um melhor ano da sua vida. Elas nascem numa próxima segunda, vão evoluindo para um próximo mês, até atingirem a sua forma plena, como o próximo ano. Vamos conferir agora algumas metas clássicas? Hum, ano que vem eu vou voltar pra academia. Aí eu já começo uma dieta, sabe? Feche completo. Mas ano que vem eu não vou ficar mais comendo besteira, não. Vou cuidar de mim, sabe? Cuidar do meu corpo. Vou cortar refrigerante? Eu não estou correndo, mas eu sempre gostei. Ano que vem eu vou correr minha primeira maratona. Anota aí. Outros clássicos ainda na área da saúde são os planos para parar de fumar. Eu fumo tem 14 anos, mas não sou viciado não. Ano que vem eu vou parar de fumar. No dia 31 de dezembro, meia-noite, ó, vou apagar meu último cigarro. Vocês vão ver. Hum, ano que vem, se o São Paulo ganhar Libertadores, eu paro de fumar, hein? Não tá na Libertadores? Bom, nem ninguém pode dizer que eu não tenho internet. Eu tô bem. Tava resfriado semana passada. Não tem nada a ver. Vamos conhecer agora os diferentes perfis que você pode se encaixar para ambicionar o melhor ano da sua vida. The best year of your whole life. Whole life. Whole life existe, né? Me vende essa caneta. O empreendedor. Ano que vem eu vou abrir meu próprio negócio. O vida é saudável. Ano que vem eu vou acordar 5 e 15 da manhã e vou meditar todo dia. O investidor. Ano que vem eu vou começar a guardar dinheiro. O bom partido. Ano que vem eu não vou mais ficar saindo de balada, não. O ressacado. Nossa, ano que vem eu vou parar de beber. O ativista. No ano que vem eu paro de comer carne. O que fala demais. Ano que vem eu vou transar. De novo, né? Não, porque esse ano eu já transei. Já? Meus planos e minhas metas deixam tudo pra amanhã. Hoje tô no sofá curtindo foto no Instagram. Meus planos e minhas metas deixam tudo pra amanhã. Hoje tô no sofá curtindo foto no Instagram.